Amigos, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado rapidinho da Marque Titânio pra vocês. Restam poucas unidades do Promopack Brandão e Flex Lewis, onde você compra um pré-treino Oros e ganha uma creatina gratuita. Esse combo está saindo por R$ 148,00 com o nosso cupom de desconto BBN. E tem mais, em compras acima de R$ 2,99 no site, vocês ganham uma camiseta edição limitada do Brandão e do Flex Lewis. Então, para ganhar essa camiseta, a gente indica pra vocês montarem aquele estoque de creatina, pegando 3 creatinas de 300g da Marque Titânio por R$ 108,00 cada. E aí, vocês já ganham a camiseta do Flex e do Brandão. O link para o site da Marque estará aqui na descrição do vídeo, para quem tiver interesse. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. Meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Já vai deixando aquele like, sempre ajuda muito na divulgação do vídeo. E se inscrevam no canal, ativando o sininho. Rapaziada, bora começar os temas do vídeo de hoje, falando sobre Gudvito. Ele que hoje está competindo lá no Detroit Pro. E o Fabrício Pacholó, que postou um Reels do Shape do Gudvito, em collab com a gente lá no Instagram. E galera, por essas imagens, parece que o Russo subiu ainda melhor do que no Arnold Classic Brasil. Realmente, o Russo está bizarro e há chances dele garantir uma vaga para o Mr. Olimpia neste campeonato. Acompanhe o nosso trabalho lá no Instagram, arroba Brasil Bodybuilding News. E assim que forem saindo novidades sobre o show, a gente vai postando por lá. E já comentem aí se acham que o Russo tem shape para já estar no Mr. Olimpia deste ano. Curtiram esse shape que ele apresentou sobre os comandos do Crisacito e do Pacholóquio? Comentem aí. Mudando de assunto e agora falando sobre o Wesley Vissers. Ele que fez um Gash Poozing em um evento lá na Europa e mostrou o shape praticamente completo. Só faltou mostrar as pernas, né Sempacol? Mas brincadeiras à parte, o Wesley está gigante. E como nós já havíamos falado anteriormente aqui no canal, com uma outra trollização que ele tinha postado. Ele está grande nesse off, mas mantendo uma ótima qualidade muscular. Rapaziada, na opinião de vocês, o Wesley Vissers é uma ameaça para o Ramon no Olimpia? Sim ou não? Comentem aí. Claro que levantem conta que o Ramon já está se preparando desde agora para o Olimpia. E não vai cometer o mesmo erro que em Ohio. De ter feito uma preparação de apenas 6 semanas. E foi isso que levou ele à derrota, segundo os árbitros e especialistas. E lembrando que mesmo assim, a derrota do Ramon em Ohio foi de apenas 1 ponto no scorecard. Então, o Wesley no seu auge máximo só conseguiu vencer o Ramon, se preparando em 6 semanas por 1 ponto. Agora, os dois já estão a todo vapor rumo ao Mr. Olimpia. E o novo confronto vai acontecer no grande show, juntamente com o Sebum. Falando em Mr. Olimpia, nesse final de semana o Men's Physique brasileiro Edivan Palmeira garantiu a sua vaga para o Mr. Olimpia sendo campeão do Muscle Contest Nordeste. Campeonato que aconteceu em Recife ontem. O Edivan e o Emmanuel travaram uma grande batalha pelo título. E foi um duelo realmente muito equilibrado. Foi tão equilibrado que depois do resultado, o Tamer fez um discurso e falou que em toda a sua carreira este foi um dos shows mais difíceis que ele já teve que decidir o título. Porque os dois estavam realmente bem equivalentes. E que ele teve até mesmo que ligar para o Tyler e para o Steve para pegar opiniões dos árbitros gringos para tomar a melhor decisão possível. Após isso, ele entrevistou o Emmanuel e brincou com ambos falando justamente sobre todo este equilíbrio entre eles. Mas enfim, Edivan Palmeira classificado para o Mr. Olimpia mais uma vez em sua carreira. Ele que já conquistou um incrível feito de ser top 5 Men's Physique Olimpia lá em 2022 e quer voltar ao mais alto patamar da categoria agora em 2024. Falando em Men's Physique, olhem esse vídeo que o Kaique postou ontem em suas redes sociais. Meus amigos, esse vídeo aí estava sendo gravado pelo Renato Cariani e olhem o tamanho que o Kaique Pro está nessas imagens. Esse vídeo viralizou até mesmo na gringa. Nomes como Jeremy Buendia, Sadiq, entre outros, deixaram comentários aí impressionados com o tamanho do Kaique. E nos comentários, a galera também brincou novamente que o Kaique está saindo da Men's Physique e já indo direto para a Open. Não é nem mais para a Classic, pelo volume muscular aí que ele está mostrando no videozão. E realmente, meus amigos, é algo que nós já falamos aqui no canal. A gente nunca viu o Kaique tão grande assim. Esse é provavelmente o melhor off-season da carreira do Kaique Pro. E isso pode ser um claro sinal de uma migração realmente para a Classic Physique. Isso na visão dos fãs. Além desse videozão aí, né, do Kaique imenso que viralizou ontem. Ontem nós também havíamos feito essa postagem aqui no Instagram mostrando as pernas do Kaique Pro. Imagens essas que nós já havíamos comentado aqui no canal. Mas como nós citamos esse novo vídeo do Kaique, decidimos pôr novamente para vocês. Até para vocês verem aí de novo o tamanho das pernas do Champs. O cara está construindo pernas gigantescas. E olha que isso aí é a perna dele sem pump nenhum. Porque ele estava treinando o peitoral nesse dia. É rapaziada, parece que o sonho dos fãs do Kaique Pro, né, ir para a Classic Physique e estar cada vez mais próximo. E poderemos quem sabe vê-lo na Classic esse ano. Acho que depois de todas essas atualizações aí e essa evolução que o Kaique teve. Se ele optar por ficar na Mens Physique, os fãs dele vão ficar revoltados. Mas enfim, rapaziada, comentem aí suas opiniões e expectativas para o Kaique Pro na Classic Physique ou na Mens Physique. Ou para o futuro dele em geral, né. Comentem aí o que vocês esperam do Kaique nesse ano. E vamos continuando os temas de hoje. Bom, agora falando sobre atletas da categoria Open, bora falar rapidamente sobre o Leandro Pérez. O Pérez que postou hoje mais cedo esta atualização do seu shape. E ele está com 142 quilos em off-season. Leandro Pérez que provavelmente só deve competir lá no final do ano. E ele quer mostrar um físico renovado após as competições que ele fez no ano passado. Inclusive, o Pérez e o Chaim conversaram sobre isso em recente conversa dos dois no DC Backstage. Onde o Pérez falou sobre este off e falou se vai tentar a vaga para o Míster Olímpia deste ano. Dêem só uma olhada nesta conversa. Está tendo, né, e a gente vai analisar, o Dona quer analisar isso até perto de, eu acredito que de junho, sabe, este off. Então quer dizer que eu vou competir para o final do ano mesmo. Ainda não sabemos, peço desculpa a todos, ainda não sei realmente qual que é o plano 100%. Mas o plano é que, o seguinte, o que as pessoas mais cobram de mim? É evolução. Então não tem como eu colocar uma evolução boa. Se eu vim de um campeonato do final do ano passado, já competisse agora, por exemplo, no árvore. Entendeu? Então a ideia era o quê? A ideia era eu, sim, fazer um off para poder concentrar um pouco mais isso, deixar um pouco mais denso, mais maduro tudo isso, para poder, sim, no meio do semestre que vem, já estar bem melhor, sabe? Já começar a fazer preparação nas primeiras 4, 5, 6 semanas aí, porque a ideia é fazer 20 semanas dessa vez e não fazer 10, 12. E fazer 20 semanas para ficar um pouco mais consolidado, um pouco mais sólido no final. E, sim, cara, conforme a gente vai vendo, como eu disse, no off, talvez a gente vai competir antes do Olímpico, se Deus quiser pegar uma vaga e poder competir lá. Mas que os três juntos acharem que, porque assim, Miguel, não adianta só aquele negócio, eu tenho que ser sentado comigo mesmo e com todo o cenário de hoje em dia. Não adianta só pisar no Olímpico, entendeu? Eu acho que o pisar no Olímpico, eu sou humilde para dizer que o pisar no Olímpico tem que ser com glamour. Porque se não for, cara, eu acho que não... Cara, eu respeito todos que já pisaram toda a vida do Olímpico, mas assim, eu acho que tem que ser para chamar atenção. Se eu vou chamar atenção, eu não sei, mas na minha cabeça eu quero, sim, fazer isso, eu quero fazer com muito glamour, está bem feito, para poder as pessoas verem e falarem, caralho, esse cara vai... Então, assim, essa é a estratégia. Eles olharem como vai ser o off, achou que está legal, está 100% para poder galgar uma coisa boa no top 10, top 12 do Olímpico. A gente vai, sim, competir antes do Olímpico, pegar uma vaga e ir para lá. Caso contrário, irmão, a gente vai estender isso daí, vai só fazer um teste pós-Olímpia, vai ser o pós-Olímpia, e deixar o trabalho também para ano que vem. Eu falei para o dono que eu tenho muita vontade de subir ano que vem no Arnclasco Brasil, o que eu quero, ano que vem. É uma boa, é uma boa. Então, assim, cara, é respeitando, eu estou respeitando ele, estou respeitando o curso para caramba, sabe? Estou deixando eles falarem, porque eu sou um cara assim, irmão, se eles pegarem e falarem para mim assim, cara, porque os caras têm visão, irmão? Não adianta eu querer ter sua visão também. Tá legal, irmão, vamos preparar que o negócio vai dar bom. Porque, cara, faz parte de você ouvir o seu treinador. Com certeza. Você tem essa conexão boa para ele poder te explicar. E o cara está ali todo o Olímpico, ele está vendo de perto, todos os Olímpicos, direto. Está indo no Olímpico para poder ver de perto aquele negócio. O cara tem uma noção, entendeu? Então é... O cara tem uma noção, entendeu? 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 O cara tem uma noção, entendeu?